Parabéns, gente. Muito obrigado. Luiz Sanches, presidente da BT, da British Telecom, vai apresentar a sua visão aqui nos próximos 15 minutos. Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite e pela oportunidade aqui de expor a visão da BT na área de convergência. A BT é uma empresa que acho que... Eu vou tentar dar uma visão para vocês do que está acontecendo hoje, e como a BT se preparou para a convergência. E já deixar até uma mensagem, um recado. A convergência, para nós, não é, na verdade, a convergência somente da parte de infraestrutura, da parte de tecnologia, mas sim o modelo de negócio. Esse acho que é a grande saída para toda essa conversa e toda essa discussão que tem em cima de convergência. Então, BT, só para ter uma ideia, é uma empresa hoje de 40 bilhões de dólares de faturamento, sendo que, desses 40, 9.1 vem do que a gente chama de new wave. E new wave nada mais é do que justamente serviços de convergência. Alguns anos atrás, e acho que foi até um pouco forçado, quer dizer, a convergência veio de onde? Veio quando a BT começou a perceber que ela perdia receita na parte de telecomunicações, ou na parte de telefonia tradicional, com as empresas começando a concorrer na parte de VoIP e várias outras, e também com a situação que aconteceu com as licenças na época de 3G, onde a BT teve que vender os seus ativos na área de mobile. Então, naquela época, a BT tinha que ter uma visão para o futuro e sair daquela situação, ou ela poderia acabar realmente se perdendo como empresa. Temos uma área de P&D hoje, e fazemos investimento de 1 bilhão de libras anuais, e isso é o que nos ajuda, sem dúvida, em toda essa convergência. Há casos de 10 anos atrás, depois dessa situação que eu comentei anteriormente, a BT viu que a saída seria ter uma rede convergente, onde pudesse ter, numa plataforma única, prestar vários tipos de serviços. E creio que, sinceramente, na época, nem se tinha ideia de todos os serviços que poderiam ainda se prestar. Mas ela é uma necessidade até por conta de redução de custo operacional e tudo mais. Temos uma rede hoje que chamamos de... Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto ...que é uma rede muito focada na Inglaterra, mas já estendida para o mercado internacional, onde foram investidos 10 bilhões de libras, mudando completamente centros de fios e tecnologias de acesso. Então, como é que nós vemos aí o que é parte até dessa mudança de modelo de negócio? O que nós chamamos agora não é mais uma telco ou simplesmente uma empresa de integração, mas é um business operator. Business operator porque o cliente quer cada vez mais um serviço com SLA muito maior, muito melhor, agilidade não somente na instalação, mas agilidade para fazer as mudanças que ele quer e acompanhamento do mercado. Então, a parte de rede, logicamente, é um item importante dentro desse cenário. A parte de professional services, eu diria que é tão importante quanto a parte de rede. E aquele verde é a parte de IT, eu não sei o que aconteceu ali na transparência, mas deveria ter IT ali. Falando um pouco da convergência em si, então, durante esse período, desses 10 anos, várias conversas e várias discussões foram feitas no sentido de poder se implementar uma rede completamente convergente. Isso passou por órgão regulador e a BT foi uma das pioneiras no sentido de trabalhar juntamente com o órgão regulador e prover até a desagregação de rede e que permitisse, obviamente, que a partir desta plataforma pudesse colocar vários tipos de serviços que, na época, ainda eram, vamos dizer, não existentes e não pensados. Trabalhou juntamente com provedores de parte de tecnologia para buscar uma tecnologia que permitisse acessos banda larga a 8 mega já há dois anos atrás e a 24 mega agora, esse ano, já em operação comercial. Então, assinantes residenciais com 24 mega de acesso em banda larga. E, mais recentemente, e acho que já foi colocado até aqui pelos colegas anteriormente, mais recentemente, a questão da mobilidade. E aí, vejam que a BT, há anos atrás, se desfez dos seus ativos mobile, principalmente no Reino Unido, mas ela tinha que sair com alguma solução, essa solução tinha que ser inovadora e tinha que ser convergente, que era a estratégia aí da... Então, não basta só ter o acesso chegando lá com fibra, acesso a cabo de pares na casa dos usuários, mas havia uma necessidade de sair com essa mobilidade. E aí, então, a BT começou a desenvolver produtos e soluções. E vejam que nesse... É um ponto muito importante aí que a estratégia toda foi reusar o que já existe, ou desenvolver, e isso não é novo para ninguém, principalmente quem está na área de tecnologia, mas você tentar usar módulos já existentes para poder prover novos serviços, e, obviamente, o seu custo de desenvolvimento assim cai bastante, e a agilidade também é... você ganha muita agilidade. A nossa proposta nessa rede 21Century hoje é que o próprio usuário, por exemplo, com um comando na sua casa, possa mudar a largura de banda, e isso ele pode fazer quando ele quer, não necessariamente ele vai ter que se subscrever por dois, três anos nisso, quer dizer, é uma coisa dinâmica e temporária, para determinados efeitos, para determinados serviços que ele queira assistir, que ele queira ver. E com essa... o BT Total Broadband, que é agora um produto novo, e digo, coisa de um ano, um ano e pouco que ele foi lançado, e como vocês podem ver, tem um aparato, esse aparato, ele está ligado na nossa rede 21Century, que é um aparato, um modem, basicamente, com banda larga, e que ele permite a conexão de todos esses aparelhos, inclusive, receptor de TV, TV On Demand, que é o nosso produto chamado BT Vision. O requerimento hoje, para que ele possa ser conectado, é 2 MB, mínimo 2 MB de conexão, e vocês vejam que, esse ano, já temos 24 MB conectado ali, em cabo, e mais esses outros todos, que é o grande, acho que é o grande modelo também, e o objetivo agora que todos estão buscando, que é, sem dúvida, a mobilidade. Quer dizer, todos nós hoje, quando saímos, e não só os filhos, os mais jovens, mas temos que estar conectados o tempo inteiro, queremos estar, obviamente, vendo as notícias do nosso país, ou de outros países, e quando o nosso sistema, por um acaso, fica 5 minutos sem funcionar, é um desespero, e todos ligando para a Call Center, para tentar resolver ali o problema, que muitas vezes não é resolvido, por uma simples configuração de um acesso à rede. Obrigado. Obrigado. Então, essa é a visão que nós temos hoje, a visão que a BT tem, e, novamente, de inovação e de convergência. Então, até agora, muitas vezes, a gente ouve, e eu diria que, novamente, é um espírito pioneiro, e não necessariamente ele pode ser aplicado 100% aqui no Brasil, mas, sem dúvida, é algo que pode se aprender alguma coisa através dele, uma vez que ele já vem em operação comercial em todo o Reino Unido. Mais do que ter, então, acesso à banda larga, mais do que ter uma rede NGN completamente convergente, é você ter, agora, o acesso, você ter mobilidade. Mobilidade, para nós, aí, falando um pouco de modelo de negócio, apesar da BT não ter, novamente, a infraestrutura ou ativos na área de mobile, nós temos um acordo com a Vodafone, onde nos permite, nos permite fazer um handoff automático, por exemplo, de um sistema Wi-Fi para a rede GPRS. Então, na verdade, o usuário, hoje, ele tem, dentro da casa dele, ele não tem mais um sistema com fio, ele tem um telefone sem fio, todas as chamadas saem pela banda larga, quando ele está dentro da casa dele, num raio de 20 metros, essa chamada sai sempre pela banda larga, quando ele sai 20 metros fora do raio da casa dele, essa chamada é transicionada automaticamente para o sistema GPRS da Vodafone. Hoje, nós implantamos e temos já acordos de hotspots Wi-Fi em 3.500 localidades no mundo inteiro. A ideia é que um usuário, hoje, do sistema, ele possa se comunicar e estar com o seu escritório em qualquer lugar do mundo, que ele possa estar com as suas atividades de casa em qualquer lugar do mundo, que ele possa estar se envolvendo e ter mantido ali a sua conectividade, o seu acesso a um banco de dados, acesso à internet. E, para isso, tem vários produtos e acordos que estão sendo feitos. Esse é um deles, são 3.500 localidades. Mas, também, tem alguns outros desenvolvimentos que estão sendo feitos com relação ao IMEX e ao Wi-Fi, para que eles possam ser, acesso, possam servir de acesso à nossa rede e aos novos serviços. Então, vejam que, aí sim, nós estamos falando de algo mais abrangente e mais convergente, que não é somente a convergência ainda de ter um acesso banda larga e um vídeo, por exemplo. É muito mais do que isso. Para terminar, então, um pouquinho sobre esse produto Vision que nós temos. Hoje, como comentei rapidamente ali no início, é um produto hoje que nós oferecemos video-demand. nós temos aí em torno de 300 mil usuários em caso, pouco menos de um ano de lançamento. Tem vários detalhes aí em cima desse serviço. Por exemplo, ele não tem uma taxa de inscrição, uma vez que o assinante tem que ter banda larga na casa dele e o sinal vem pela banda larga, não é um sinal que vem por satélite ou outra solução. Então, isso, claro, ajuda e muito no modelo de negócio. E ele traz também canais abertos. Então, vejam que é uma mistura. E aí, são os pontos que a gente considera aqui. Convergência, ela traz, sem dúvida, muitas outras oportunidades, muitas outras. Que hoje, eu diria que não são nem, não foram nem pensadas ainda, a nível de serviço que pode ser lançado através dessa convergência. O ecossistema é crítico. O que nós entendemos com isso? É que as soluções têm que ser pacotes. Não pode ser uma solução independente de um ponto e de outro. Tem que ser algo pensado e algo empacotado para aquele determinado target de clientes que se está buscando. Sem dúvida, os clientes hoje pedem e pedem muito mais. Querem agilidade, querem outros tipos de serviços e estão sempre buscando ter mais agilidade para atender até a sua própria necessidade da vida e do mundo que nós vivemos hoje. A parte de padrões, não precisamos falar, é um item super importante. Indo já para esse último item, entender as diferenças que tem de IPTV e da parte de broadcast. Como eu disse, nós hoje trazemos sinal de canais livres. Um segundinho mais. E, além disso, nós temos hoje acordos com mais de 80 provedores de conteúdos que trafegam todos os seus conteúdos por nossa rede. Claro, não são exclusivos com a gente. Tem também com outros provedores. Essa é a visão que eu gostaria de dar para vocês. Obrigado pela oportunidade. E estamos aqui disponíveis para perguntas. Obrigado.